Cartoon Cat vs CatNap Se inscreva no canal e assista até o final Chegando mandando minha rima Chegando mandando meu rap Chegando pra ganhar batalha Cuidado eu sou CatNap Olha esse gato coitado Tu é só um desenho animado Só preciso de uma borracha Pra te deixar apagado Sou gato da maldade Da crueldade Como eu fiz com o Doc Day Eu vou deixar você pela metade Você já tá esquecido Eu tô no auge da minha fama Sou principal do meu jogo E tu é só uma lenda urbana Que adianta ser o principal? Se fosse morrer no final Jamais ganharia de mim afinal Eu sou o imortal Eu sou Cartoon Cat Tipo um desenho animado antigo Posso esticar e mudar minha forma Num instantinho eu acabo contigo Porque eu sou a entidade mais forte Não adianta coragem nem sorte Se tu me vê arrasar O gato preto pega pra matar O gatinho da soneca Vai cuspir bola de pelo Tu não ganha nem no sonho Porque eu sou seu pesadelo Sou o gato do sonho e te falo Me perdo da sua orelha Te faço dormir para sempre Com a minha fumaça vermelha Você pode mudar sua forma Então muda para o catnap Pra ver se assim você rime melhor Porque tu é horrível no rap Tu é o gato preto Mas aqui na batalha é do que tem azar Porque o gato roxo te humilha Na rima no flow eu vou te amassar Gatinho preto antigo Estilo desenho animado Acho que tu é o gato félix Na versão mal desenhado Se liga gatinho é bobado Te mata não é um instrumental Eu não fui mal desenhado Fui desenhado pra ser mal Por isso que é que tu vacila Acha que eu não tenho flow Minha rima entra na sua cabeça Tipo a garra do que eu estou de pôr Olha só que coisa louca O que esse gato só faz Solta fumaça da boca Cê tá fumando demais Por isso tá alucinado Adorando os brinquedos empilhados Tu tá muito pirado, isso é fato Melhor parar com a raiva de gato Você que tá alucinado Afetado com medo, é mortal Te faço cair na real Você não é um gato imortal Atirei minha rima nesse gato E esse gato já morreu Dona Chica se admirou Uma vida você já perdeu Só que eu sou um gato muito diferente Tenho muito mais do que sete vidas Você é o oposto Não chegou no game E já virou carne moída Você foi morto pelo impróprio líder O protótipo 1006 Tu já perdeu uma vida Só que não terá as outras seis Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like e obrigado Por assistir até o final Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma